Fala aí galera, beleza? Eu sou o Julio e bem-vindo ao canal do Shark Família. Eita! Estamos aqui com o Free Fire Família no nosso Redmi Note 9S. Então bora aqui, bora para o Encontro Squad. Na verdade, eu acabei de gravar um família aqui, viu? Até mostrar pra vocês, não deu tempo. Só que eu gravei sem som, mano. Acredita? Porque eu tô usando um gravador de celular. Tinha baixado um outro gravador. Não gostei muito. Aí eu só baixo um outro. E a gente conseguiu ter o que o Zera, mano. Três aqui, eu nem acreditei. Mas sem som nenhum, ficou mó bosta, tá ligado? Então, bora aqui, bora. Vamos só dar bom agora. A gente consegue mais kills. Só vamos. Eu não tô testando aqui, né? A sense solar, eu vou me ver certinho. Então, galera, isso é uma minhada, família. Mas não, hein, tio? Que isso? Quem tá chegando aqui no novo canal, deixa que se inscreve, fazer parte da Família Shark. Deixa que like, clica, compartilha. Deixa eu ver o Julio que está lá na frente. Tem dois que difícil, né? Tem tudo mais. Falta aqui e sobe. Fazer uma capa. Acho que não tem um jeito, cara. Falta um. Cadê esse cara, tio? O cara ficou na base? Acabo de falar que é um 200 e 500 aqui, viu? Ah, cara ficou na barriga, né? Tá na barriga, né? Tá nem matando o cara, velho. Isso é louco. Continuando o cara. Felitito. Olha lá, o cara tendo que ser youtuber, mano. Olha lá. Bardock, youtuber. Então, você tá ligado que é pra ficar de perto, né, mano? De longe eu não vou ficar, não. Eu tô ligado que sempre tem cara com ela na janela ali. Tem cara ali fora. Eita, que chuva de capa é essa, tio? Tem cara ali pra mim, mas... Quero deitar o cara aqui pra mim. Moleque, eu vou falar pra você, tio. Ainda tá com a mesa. A gente tá sem net. Vai tá um. É, mano, tá, vai de uma vez. Tô ligado que não tá a melhor capa. Tô ligado que não tá a melhor capa, tio. Mas, mano... Tô jogando agora, mano. Primeiro dia que eu tô realmente jogando. Ficou no canto, tá ligado, família? Não, fico no canto mesmo. É, pegar um revivio ali, porque vai que dá ruim, né? Salvando, vai atrás, pegar um revivio ali. Cadê esses caras? Agora é o meu equipe lá, não sei o que. Nossa, mano. Tá ligado com uma bala, descarregou o revivio ali. Muito bem quem tá no chão, né? GG, mano. GG, rapaz! Ficou, caralho demais. Vamos frente pro outro, sabe? Eu quero acabando de primeira ranqueadinha pra vocês aí. Espero de novo. Espero que tenham gostado. Foi meio deixe que like insano. 11 kills, eu já feito 13 no outro, mano. Aí eu vou levar todo mundo. Aí o bairro do... O que é ser youtuber, mano? Uma kills ali, um papo com 13 kills. Negrete com uma kill. Tá GG, tio. Tá GG. Aqui, eu vou ver se dá pra mostrar, mano. Não sei se dá pra mostrar, não. As capas já começaram a subir com a Thompson, né, família? Já viu ali que vai ficar bravo. Mas tem a N também. Ah, não tem mais N. Agora é... Parafal, uma coisa assim, não, família. Querido, deixa eu tirar esse aqui daqui. Olha, ó. O que eu falei pra vocês, família? Olha aqui, ó. Mano, a primeira partida de 19 kills era ali. Segunda partida de 26. Primeira partida aqui na... 7 ranqueada, meu parceiro. Ó. 13 kills era, mano. 13 kills era. 1 tiro na cabeça. Muito ruim. Olha agora a diferença, mano. Segunda partida de 6 ranqueada. 11 kills, 6 tiros na cabeça. É, pode ficar onde? Pode ficar onde? Galera, se curtiram, deixa eu ir lá e compartilha, mano. Em breve o Shark vai estar jogando com vocês. Na minha conta oficial mesmo. E a gente vai rumo ao mestre. Beleza? Tamo junto, família. Ficando por aqui. Valeu. É nóis. E... Tchau, tchau.